na área da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário Legislativo em 13 de fevereiro de 2019, o ofício da senhora Gianni Dantas de Carvalho, gerente do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, em resposta ao requerimento nº 11.897, de 2018. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência ao deputado Raul Belen, para que eu possa fazer requerimento, ler requerimento de minha autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino, presidente da comissão, para apresentar requerimento de sua autoria. O deputado que ele se subscreve, no caso dos deputados, assinado pelo deputado Oswaldo Lopes, e que deixo para que os outros deputados também possam fazer a assinatura, solicita para que, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o rompimento da barragem da mina no Córrego do Feijão, localizado na cidade de Brumadinho, enfatizando o rompimento, suas consequências, as possíveis causas, a tecnologia de construção utilizada, o monitoramento e fiscalização das barragens instaladas em Minas Gerais, frente à legislação atual, e a responsabilização das empresas diante dos prejuízos irreparáveis causados. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino. É pela ordem, presidente. Senhor, só um minutinho, senhor deputado. Eu quero fazer uma colocação sobre a importância dessa audiência pública, senhores deputados, frente aos fatos ocorridos no estado de Minas Gerais. É a primeira audiência pública que essa casa reúne para debater o rompimento da barragem de Brumadinho e também a segurança das barragens. Nós tivemos acesso a várias, a todas as publicações, a todas as matérias relacionadas a esse rompimento, e o que essa casa quer é debater, não só o fato ocorrido em Brumadinho, mas também para que nós possamos assegurar que esse fato, ou tomar todas as medidas cabíveis para assegurar que todas as medidas de prevenção serão tomadas nessa casa legislativa. Eu, lendo uma matéria, deputado Raul Belen e deputado Oswaldo Lopes, lendo uma matéria em relação às empresas contratadas para testar a segurança das barragens, eu fiquei um pouco impressionado com a declaração de alguns, de várias pessoas, enfatizando que as empresas que atestam a segurança das barragens estão com medo de emitir laudo referente à segurança de barragens. Olha, isso é uma coisa absurda, deputado Carlos Pimenta. Porque você imagina, o laudo tem que ser emitido. O que as empresas têm que ter e não podem emitir é um laudo em desacordo com a realidade. Mas o laudo tem que ser emitido. E as empresas que têm capacidade para atestar a segurança ou não de uma barragem, se ela está contratada, ela tem que emitir o laudo, seja favorável ou não, de acordo com os critérios técnicos utilizados. O que nós não podemos permitir, e essa declaração é muito frágil e mostra a vulnerabilidade do nosso sistema ambiental, é uma declaração demonstrando que as empresas não estão seguras para atestar a segurança das barragens. Eu não sei se os nobres colegas entendem e percebem a gravidade de uma declaração como essa, deputado Oswaldo Lopes. Essas empresas são contratadas para atestar e para dar tranquilidade, não só à empresa, mas para dar segurança aos órgãos de fiscalização, que é competência do Estado e da União, da segurança dessas barragens. Passa do absurdo uma declaração dessa, deputado Raul Belen. E é uma fragilidade muito grande no nosso sistema. Espera aí, depois do rompimento da barragem, nós temos aqui uma declaração que as empresas estão inseguras para atestar a segurança das barragens. Então, essa audiência é necessária a ser realizada o mais breve possível, no tempo regimental. Então, nós estamos marcando essa audiência para a próxima terça-feira, às 17 horas, para que nós possamos debater o fato ocorrido em Brumadinho, o fato ocorrido em Mariana, e para que nós possamos discutir quais são as formas de assegurar para a população mineira e do Brasil, que nós estamos falando não só a segurança das pessoas, nós estamos tratando da segurança do meio ambiente, a segurança dos animais, a segurança e o bem-estar, a segurança e o bem-estar de todo ser vivo. Então, eu agradeço o apoio desses parlamentares e fica aprovada aqui a reunião. Presidente, eu queria... Peço a palavra a V. Exª. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Eu entendo que o requerimento de V. Exª, ele é pertinente. Primeiro, pelos vários motivos que foram expostos, mas também eu queria chamar a atenção, alertar, porque nós não temos ainda uma noção do prejuízo ambiental que esse rompimento causou. Eu acho que essa comissão vai ter que ter um acompanhamento quase que permanente. Uma audiência pública, provavelmente, nós não vamos ter acesso a dados, do mal que ela fez, a fauna, a flora. O Rio Paropeba, eu já vi várias entrevistas dizendo que o rio está contaminado, que ele está morto. Mas, pior do que tudo isso, porque o que aconteceu, por exemplo, em Mariana, o Rio Doce, ele contaminou e jogou os rejeitos no mar. E esse fato aí, ele é mais grave ainda, porque esses rejeitos já estão chegando à Barragem de Três Marias. E a Barragem de Três Marias vai automaticamente passar pelo Rio da Integração Nacional, que é o Rio São Francisco. Veja bem a diferença. Lá, o mar, o mar é um mundão de água ali, ele assimila essa poluição e ele consegue recuperar muito mais rápido. Mas o Rio São Francisco, não. O Rio São Francisco já está agonizando. Então, eu queria só alertar que essa reunião nós vamos fazer. Eu acho que nós vamos aqui ter acesso a dados que a gente está vendo na televisão. mas nós não vamos ter ainda o acesso do que causou com o Rio Paralpeba, do que causou com os peixes, do que isso significa. E, muito menos, nós não sabemos o que isso vai significar para a Barragem de Três Marias e o Rio São Francisco. Então, vamos realizar a audiência assim, já foi aprovada, com o meu voto, acho que é importante. Esse vai ser o primeiro contato que nós vamos ter e eu acho que nós vamos ter que estar com as antenas ligadas, porque, constantemente, nós vamos ter que ter uma monitoração do que vai acontecer de ir para frente e quais são as causas, em última instância, que é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o rio vital, lá para a região do Norte de Minas, da qual eu venho, faço parte. São vários municípios que estão aí, às margens do Rio São Francisco, e ninguém nem pode nem imaginar o que isso vai repercutir lá na frente. Então, estou chamando a atenção para essa primeira reunião. Vai ser uma primeira audiência, mas nós vamos ter que realizar outras audiências à medida em que esses rejeitos forem descendo o rio Paraupeba, chegando na barragem de Três Marias, tomara que o impacto na barragem de Três Marias consiga assimilar tudo isso aí para que esses rejeitos não ultrapassem as comportas de Três Marias, que é o São Francisco. Aí que vai ser o X da questão. Então, vamos, só chamando a atenção de V. Exª, para que nós possamos criar aqui instrumentos em que nós tenhamos acesso a esses números, a esses dados, talvez pela SEMAD, talvez pelo COPAN, talvez pelo governo federal, que também é um rio nacional, não é um rio estadual, e nós temos que ter isso aqui para nós acompanhámos e alertar e tomar as providências que venham a ser necessárias. Agradeço, deputado Carlos Pimenta. Certamente essa vai ser a primeira, de várias outras reuniões. Nós teremos aqui, deputado Carlos Pimenta, deputado Raul Belen, deputado Oswaldo Lopes, deputado Gustavo Santana, está chegando também. Essa vai ser a primeira reunião para debater esse assunto que é tão importante e tão necessário ser debatido pela Comissão de Ambiente. Teremos várias outras pautas. Nós estávamos vindo para cá, para a Comissão, a reforma administrativa, que também interfere diretamente no sistema de fiscalização e monitoramento do setor produtivo. É importante que nós possamos trabalhar para assegurar que os profissionais do SISEMA, que são excelentes profissionais, possam ter um aparato legal para trabalhar a segurança do nosso meio ambiente. Então, é um assunto que nós vamos discutir aqui e vão ter vários outros temas. Agora, o deputado Carlos Pimenta fez um levantamento, que é muito importante, sobre a bacia do Rio São Francisco. E o risco e o número de barragens que se romperem afeta diretamente o Rio São Francisco. Tem barragens que ultrapassam dez vezes o volume da barragem que foi rompida em Mariana. E é fatal para o nosso importante Rio São Francisco. Muito obrigado pelas colocações. Eu quero fazer a leitura aqui agora três requerimentos, deputado Oswaldo Lopes. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Água e Campos pedindo providências para suspender imediatamente o recolhimento de animais de rua e o seu descarte no lixão da cidade. Em votação, o deputado que concorda com eles como estão, aprovado. Importante requerimento. Outro requerimento, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita técnica à superintendência de campanhas de saúde pública sul-cã e ao lixão do município de Ábricã para averiguar a situação dos cães de rua. Deputado que concorda com eles como estão, aprovado. Último requerimento, deputado Oswaldo Lopes, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita à região da barragem da Mina de Congo, Soco, no município de Barão de Cocás, para verificar as condições em que se encontram os moradores que foram retirados de suas moradias, as providências que estão sendo tomadas em relação aos moradores da região e o impacto ambiental. Deputados, que concordam, pela menina como estão, aprovado. Eu indago os deputados se tem alguma colocação a ser feita. Com a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Eu estive conversando com o presidente da casa, o presidente Agostinho Patrus, como presidente da Comissão de Saúde, para saber qual é a programação que as comissões vão ter com relação às audiências públicas fora da casa. No mandato passado, devido ao aperto financeiro do governo, só sabe perfeitamente que foram limitadas apenas quatro audiências públicas fora, aqui do recinto da Assembleia de Minas. Duas no primeiro semestre e duas no segundo semestre. Então, foi uma maneira que o presidente encontrou para economizar e fez um apelo para que a maioria das reuniões das audiências pudesse ocorrer aqui no plenário da Assembleia, nos plenarinhos. Então, eu quero também que, vossa excelência, troque uma ideia com o presidente para saber o tamanho que nós vamos ser esse ano, onde nós podemos ir, onde nós não podemos ir, para que a gente possa adequar os nossos trabalhos ao que for disponibilizado para as comissões. Isso é uma preocupação muito grande, porque eu tenho certeza de que, na primeira reunião de amanhã da Comissão de Saúde, já vão pedir umas 300 audiências públicas fora aqui do recinto. É audiência na cidade tal para debater fechamento de hospital e vai por aí afora. Então, nós temos que procurar limitar o nosso trabalho ao que for determinado para a Comissão de Saúde, para a Comissão de Meio Ambiente. E, nisso aí, eu sugiro que, vossa excelência, depois que tiver acesso a esses dados, a esses números, que a gente faça uma reunião interna para a gente poder otimizar essas audiências aos membros da comissão, porque isso eu vou fazer na Comissão de Saúde. Eu não vou deixar de atender um membro da comissão para atender um outro deputado, porque ali a gente está no dia a dia, a gente está debatendo as questões, a gente está mais por dentro. Eu sugiro que a gente pudesse, não querendo ditar normas aqui, o presidente, o senhor só faz o que for melhor para a comissão, mas para que a gente possa ter uma discussão interna e ver, olha, vão ser apenas duas audiências públicas, então vamos procurar realizá-las da melhor maneira possível, que a gente possa fazer grandes audiências públicas fora daqui para que a gente possa ter um melhor resultado possível. Se for quatro, é quatro, se for duas, é duas, mas a situação está feia, a Assembleia vai ter que apertar o cinto um pouco também esse ano, principalmente esse ano, e eu acredito que nós não vamos ter aí uma quantidade muito grande de trabalhos fora daqui de Belo Horizonte, entendeu, então nós vamos ter que procurar. Eu acho que isso aí, essa informação, ela é essencial para a gente traçar os nossos trabalhos durante todo o ano de 2019. Eu agradeço as colocações, deputado Carlos. Só mais uma coisa, às vezes, a gente não tem condições de realizar uma audiência pública, mas nós temos condições de fazer uma visita técnica. Às vezes o Raul fala, não, eu quero fazer uma visita técnica em um determinado problema que está acontecendo, ele vai em nome da comissão e depois apresenta um relatório da visita técnica. Então, eu usei esse expediente, nós fizemos quatro audiências públicas e fizemos umas 16 visitas técnicas, que às vezes é realizada por apenas um membro da comissão, sem levar a assessoria da comissão. Eu quero agradecer, deputado Carlos Mendes, só para poder passar para os deputados, eu já tive uma reunião com o presidente, inclusive nós temos já dentro da comissão vários requerimentos, inclusive requerimentos de audiência pública, requerimentos de visitas técnicas, e eu fiz a opção de não fazer a leitura desses requerimentos para que, segundo o presidente, a semana que vem já tenha um norte do que vai ser, do que a Assembleia poderá disponibilizar para as comissões, para que a gente possa fazer exatamente, o nosso pensamento é fazer de acordo com a sugestão de vossa excelência. Nós sabemos que nós não teremos condições de atender em audiências públicas o requerimento de todos os deputados, mas nós temos vários outros instrumentos regimentais que nós temos condições de atender, pode não ser inteiramente aos desejos dos deputados, aos anseios republicanos dos deputados, mas nós temos outros instrumentos. então nós pedimos, eu pedia, não fiz a leitura dos requerimentos que foram enviados para a comissão, exatamente para que a gente possa fazer na próxima reunião já uma análise e com o norte para definir quais são as prioridades, a necessidade dos deputados e as prioridades da comissão. Deputado, com a palavra o deputado Oswaldo Lopes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Compõe a mesa a todos que estão na galeria, à imprensa. Esses três requerimentos que eu dei entrada aqui agora na comissão do presidente, um deles, eu acho, de extrema importância, nós estamos falando muito de Brumadinho. Eu acho que é um desastre que aconteceu, que muitas vidas foram ceifadas, mas nós estamos esquecendo que existe a possibilidade de rompimento de outras barragens. Eu estive na semana passada em Barão de Cocás e a população local vive momentos de terror. Ninguém consegue mais dormir naquela iminência do rompimento da barragem da mina Gongo, como é que é? Bongo Congo? Bongo Soco. Soco, é. Bongo Soco. E eu estive lá e fiz uma promessa para a população local, para o prefeito, de que voltaríamos com a Comissão de Meio Ambiente para uma visita técnica a fim de cobrar providências urgentes nessa situação, porque parece que o governador também ainda não foi na cidade até hoje e nada de novo aconteceu. E esse requerimento, ele está aí nesse sentido. Gostaria de saber se a comissão concorda de fazer uma visita técnica, os deputados que aqui estão presentes, mais o Gustavo Santana, que no momento não se encontra, para mostrar para a população de Barão Cocás, para mostrar para a população de Minas Gerais que a Comissão de Meio Ambiente, ela é composta por sete deputados e que nós, são sete, não são cinco, não é? Cinco deputados. Cinco deputados, é a administração pública que eu faço parte que são sete, e que nós estamos empenhados em fazer algo diferente aqui na Assembleia, algo mais concreto e eficaz. Outro requerimento é a questão até, Noraldino, daquele caso lá dos animais de abricampo, em qual o prefeito cometeu um ato para mim, considerado, eu considero isso maus tratos, estive batendo papo com ele muito sério a respeito disso, eu acho que ele não entendeu a gravidade do caso, para quem aqui talvez ainda não tenha interação sobre o assunto, ele simplesmente pegou um caminhão caçamba e saiu recolhendo os animais do município e soltando esses animais no lixão da cidade. Então, esses animais hoje que viviam na cidade, de abricampo, sendo alimentados por populares, hoje eles vivem disputando o lixo com os urubus e correndo o grande risco de virar alimento desses próprios urubus. Então, é uma visita também que eu gostaria de fazer na semana que vem, na Oraldino, assim que tiver uma agenda livre e tal, os deputados que gostariam, que se propuserem a ir conosco nessa ida, abre campo para cobrar uma solução mediata sobre esse caso, seria de bom grado. mas é isso, fica aqui posicionado, o que eu anseio, e saber se a comissão, nossa comissão de meio ambiente, poderá ir, tem todo mundo aqui em conjunto, em Barão de Cocais, para tentar levar uma solução imediata para a cidade. Obrigado, deputado Oswaldo López. Só deixar um esclarecimento, e é bom que nós estamos falando aqui sobre a comissão de meio ambiente, defesa do desenvolvimento sustentável, e, a partir de algum tempo, assim que for aprovada a alteração, a comissão passará também, passa também hoje, a discutir a defesa da fauna, a defesa dos animais. Foi uma decisão do presidente para que, nesse momento, nós pudéssemos fazer uma economia, diminuir uma comissão, mas para que nós pudéssemos também assegurar a defesa dos animais na Assembleia Legislativa. Nós tivemos várias conquistas ao longo do ano passado, foram inúmeras conquistas, e o que nós queremos é garantir a continuidade dessas conquistas. O deputado trouxe um requerimento aqui de extrema importância. As imagens são imagens fortes, onde os animais são recolhidos de uma forma totalmente incorreta, com maus tratos visíveis e dispostos em local inadequado, inapropriado, com uma demonstração clara do quanto a administração trata com insignificância a vida dos animais. E hoje nós já temos a legislação clara que define que ato como foi feito, como foi realizado na prefeitura, é maus tratos. Esperamos que o prefeito tome uma atitude e, se a atitude for reconhecer os maus tratos, ele possa punir os responsáveis por aquele ato. E, se não entender, nós aqui possamos tomar providências em cima da ação do prefeito. Deputado Oswaldo Lopes, a visita técnica à Barão de Cocais já foi aprovada na comissão, foi aprovada aqui. Nós vamos só fazer essa adequação para marcar essa data da visita técnica com a agenda dos deputados. Uma coisa muito importante e que vai ser debatido, deputado Carlos Pimenta, e também a preocupação de vossa excelência, deputado Raul Belém, você imagina a ansiedade e a angústia de todos os moradores que moram ao redor das barragens mineiras. E, com o rompimento da barragem de Brunadinho, com a evacuação da barragem em Nova Lima, isso trouxe uma insegurança, uma estabilidade para todos os moradores que moram na região de barragem. Nós precisamos, e o governo precisa, dar a todos os moradores a tranquilidade necessária. o instrumento, a empresa que é contratada, ou a forma que vai ser disponibilizada essa segurança, as empresas têm que arcar com esses custos. Agora, a Secretaria de Estado, de Meio Ambiente, a Defesa Civil, os bombeiros, e aí eu enfatizo mais a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem que ter toda a estrutura hoje, mesmo que não tenha, contratar, e o custo tem que ser das empresas, para testar a segurança de todos esses moradores. Imaginem a quantidade de pessoas que moram e que podem ser atingidas se essas barragens romperem. Então, o que a população quer é uma resposta do poder público. E nós temos que cobrar que essa resposta seja dada, deputado Raul Belém. nós temos hoje, o governo tem condições de atestar a segurança de todas as barragens, ou vai acontecer igual aconteceu em Nova Lima? foi correto o que aconteceu em Nova Lima? Se a sirene tocou agora, ela já teria que ter tocado antes. Ou nós vamos ser ingênuos aqui de pensar que aquela barragem que está lá anos e anos, logo após o rompimento de Brumadinho, tocou a sirene, por que será? Quantas outras barragens estão em situações semelhantes a essas barragens? Quais serão os mecanismos que nós, poder público, iremos ter para dar garantia a essa população da segurança dessas outras barragens? Então, essa audiência pública é uma... Deputado Carlos Vento. É uma audiência pública que nós iremos divulgar brevemente a lista de convidados. Se os deputados aqui tiverem interesse de acrescentar na lista de convidados algumas outras entidades, vão ser convidados IBAMA, Polícia Ambiental, Polícia Militar, Defesa Civil, a Vale, e nós esperamos que a direção da Vale esteja nessa audiência pública a direção das outras empresas responsáveis por barragem esteja nessa audiência pública para que a Secretaria de Meio Ambiente, e aí nós pedimos a presença do secretário de Meio Ambiente e não de pessoas indicadas pelo secretário, porque nós precisamos saber o posicionamento direto da secretaria, assim como os diversos outros órgãos que já anteciparam a presença, como o caso do Ministério Público, da Polícia Militar, enfim, vários órgãos, instituições, como o IBAMA. Então, será uma audiência de extrema importância. O que nós temos que garantir é que, na saída dessa audiência, haja clareza para a população que vive em torno da barragem, de como está sendo feito o monitoramento, de qual segurança, da segurança que essas pessoas têm. E de nós, mineiros e brasileiros, com relação ao meio ambiente. Fala-se tanto em sustentabilidade, e nós temos agora a clareza que essas atividades não são atividades sustentáveis. Ah, nós temos... E aí é uma discussão muito grande. Ah, mas é um impacto financeiro, um impacto econômico no Estado muito grande. Tudo bem. Nós sabemos que é. É um impacto significativo. Mas eu queria perguntar a qualquer um que aqui está. Quanto vale uma vida? hein, deputado Oswaldo? Quanto vale uma vida? Para vale, não vale nada. Quanto vale aquela degradação ambiental ocorrida em Mariana? Ocorrida em Brumadinho? A possibilidade desses danos ambientais em outras barragens. Então, nós temos que ter aqui a segurança a cobrar para que o descomissionamento das barragens sejam realizados de forma mais rápida possível de todas essas barragens que precisam ser descaracterizadas, descomissionadas, para que essas pessoas e o nosso meio ambiente não continuem vivendo nessa vulnerabilidade. Nós não estamos aqui para poder fazer caça às bruxas, para poder... Isso é função dos órgãos de fiscalização, da Justiça, do Ministério Público, e tomara, e torcemos, e vamos ajudar para que todas as pessoas irresponsáveis por esse rompimento paguem o preço, que a negligência está claramente demonstrada, e não é à toa que foram presas várias pessoas, não é à toa que soou a sirene lá de Nova Lima, e nós vamos esperar para soar a sirene de quantas outras barragens. Então, são fatos que nós temos que deixar claro, deputado Raul Belen, deputado Oswaldo Lopes, é uma preocupação, tenho certeza que causou estranheza, novamente, eu vou falar a matéria que saiu em diversos jornais, onde há uma declaração, a própria governadora fez uma declaração falando que as empresas estão com receio diante do fato ocorrido de atestar a segurança de outras barragens, isso é inadmissível, atestar a segurança não pode ser receio, é uma atividade da empresa, ou ela para desenvolver essa atividade, ela tem que atestar a realidade, e aí é competência dos órgãos de fiscalização tomar as medidas cabíveis, agora, a empresa tem que atestar a realidade, ou a empresa vai atestar a estabilidade de uma barragem de acordo com o ambiente que nós estamos vivendo, ou atestar uma segurança da barragem está vinculada a fatos ocorridos ao rompimento de uma barragem dias anteriores aqui, isso não pode acontecer, é inadmissível, eu volto a dizer, eu acredito que o Brasil hoje não tem maturidade para o automonitoramento, a fragilidade do sistema foi claramente demonstrada no rompimento da barragem de Brumadinho, está claro, ou a empresa atestava atestava a segurança da barragem, ou ela perderia o contrato, ou essas pessoas foram presas por quê? Então, esse sistema não pode continuar prevalecendo no nosso Estado e no nosso país, até que o Brasil tenha maturidade, o Estado tem que se responsabilizar pela escolha das empresas para que não fique a critério dos empreendedores a escolha e os contratados não fiquem vulneráveis a esses empreendedores. Quem tem que pagar são eles, mas tem quem tem que definir qual é a empresa apta é o Estado, e o Estado tem que se responsabilizar por essas empresas. o deputado Carlos Pimenta falou aqui sobre a finalidade da reunião, a reunião tem finalidades que serão de extrema importância, e a população em todo o Estado de Minas Gerais hoje não tem clareza do sistema de monitoramento utilizado e não tem segurança das outras barragens. E essas reportagens, essas matérias que deu, falando das empresas, do receio das empresas de atestar a segurança, é um fato extremamente complicado, importante, deputado Oswaldo Lopes. Eu volto a chamar atenção para esse fato, uma alegação de uma empresa que está hoje, depois dos fatos ocorridos, ela não tem segurança para testar a barragem. Gente, nós não podemos aceitar essas argumentações. A empresa que não tem segurança para testar a instabilidade de uma barragem após esses fatos, é uma empresa que não pode, o Estado não pode aceitar que essa empresa continue a operar e dar parecer sobre segurança de barragem. Então, são pontos que eu tenho certeza que a nossa comissão, que essa audiência pública, eu convido a todos para participar, volto a dizer, a data, terça-feira, às 17 horas, há tempo de todos os deputados e de todas essas entidades, a empresa, as empresas, os órgãos, poder estudar para vir aqui e dar clareza para a população e para todos os mineiros, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas para nós garantirmos a segurança dessas barragem. Deputado, então, de extrema importância, o resultado da nossa comissão. Eu tenho que dar um aviso aqui, deputado Oswaldo Lopes, no mandato anterior, na legislatura passada, nós tínhamos um e-mail para, e-mail esse que recebia todas as denúncias relativas a maus-tratos, a crime contra os animais, denúncias relativas a animais. Então, a Comissão Extraordinária de Defesa da Faura tinha um e-mail, o e-mail, Aninha, o e-mail é protecam.animais.lmg.com.br, .gov.br. A nossa assessoria está fazendo uma avaliação, e, na próxima reunião, nós vamos divulgar aqui, o que vai ser feito, qual vai ser o e-mail disponível para que a população possa continuar utilizando dessa ferramenta para a denúncia, não só de maus-tratos, mas também com relação à denúncia de crimes ambientais. na próxima reunião, nós estamos divulgando o e-mail. E nós estaremos respondendo também todos os e-mails recebidos nesse tempo através do e-mail da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais recebidos na legislatura passada. Passa a palavra aqui ao deputado Raul Belen. Senhor presidente, caro colega, deputado Oswaldo, quero parabenizá-lo pelo requerimento de audiência pública. Nós realmente temos uma necessidade muito grande de ouvir alguns esclarecimentos nessa audiência. Como colocou o deputado Carlos Pimenta, nós precisamos compreender várias coisas que até agora nós só temos tido informações através da mídia. Então, como disse V. Exª, eu espero realmente que o secretário de Estado de Meio Ambiente esteja aqui para essa audiência pública, que é uma grande oportunidade para ele estar fazendo as suas considerações e nós, como representantes do povo, estarmos cobrando explicações, se é que existe explicação para a tragédia que aconteceu. Presidente, essa autofiscalização que é realizada pelas empresas de mineração, eu quero fazer um comparativo aqui, é a mesma coisa da raposa vigiar o galinheiro, isso é um absurdo, é uma coisa que é óbvia, que não tem qualquer tipo de funcionamento, você pegar uma empresa, e o deputado Noraldino está colocando aqui muito bem, as empresas estão morrendo de medo de fornecer qualquer tipo de laudo ou atestado, porque vão perder o contrato, ou agora vão dizer que nada está de acordo, porque está vendo que existe uma pressão muito grande em cima dessa situação que as barragens em Minas Gerais se encontram, e é nesse teor, presidente, que eu peço a vossa excelência que me permita apresentar um requerimento aqui na nossa comissão. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais ser encaminhado a Vale, a Celoma e tal e a Companhia Interúrgica Nacional pedir de previdência para que as empresas citadas apresentem laudo autorizado referente à situação das barragens atualmente ameaçadas pelo rompimento localizadas, respectivamente, em Nova Lima, Barão de Cocás, Itatiaio Sul e Congonhas. Deputados que concordam, que não estão aprovados. presidente, só concluindo aqui a minha fala, eu acredito que nada mais correto do que essa casa ter conhecimento do que essas empresas estão atestando. apesar que raramente nós somos técnicos aqui nesse tipo de situação, mas eles estarão encaminhando um documento a esta casa e esta casa demonstra que não está se omitindo de maneira alguma. O que está posto ali no documento como um atestado da condição da barragem, isso servirá, sem sombra de dúvidas, para um futuro e isso traz uma responsabilidade muito maior, porque é muito provável que muitas empresas estão trocando as suas avaliações em relação à barragem. olha, ah, meu Deus, tocou a sirene lá, vamos mudar o nosso laudo, vamos fazer vista grossa, vamos mexer de alguma maneira para se isentar da responsabilidade. Eu acho até que isso já deveria ter sido feito aqui por essa casa antes desse desastre acontecer. Com respeito a todos os 77 deputados que fizeram parte da legislação passada, da legislatura passada, mas com os erros que nós vamos aprendendo. Hoje, na reunião da Comissão de Administração, eu falava com o deputado João Vitor Xavier, que eu falava, deputado, eu espero que essa reunião aqui não seja um déjà vu da derradeira reunião que você participou informando da real do que poderia acontecer em relação às barragens no Estado de Minas Gerais e acabou acontecendo. Então, a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros é enorme. Eu também cumprimento Vossa Excelência pela já antecipar a questão da pauta da reforma administrativa. nós precisamos sim que o Estado se responsabilize por essa fiscalização. Não adianta o Estado ficar emitindo licenças sem depois fazer a devida fiscalização. Eu sou de uma região, deputado Noraldino, deputado Oswaldo Lopes, que é uma região muito forte na questão da cafeicultura, principalmente irrigada, o Cerrado Mineiro, onde tem cafeicultura irrigada. Eu sei a dificuldade que um produtor rural tem para se conseguir uma outorga de água junto ao governo do Estado de Minas Gerais. Tem produtor rural que está há sete anos aguardando uma outorga de água para irrigar o seu café. E aí nós percebemos, graças ao lobby dessas empresas mineradoras, o Estado de Minas liberar licenciamento para mineração a toque de caixa. Ora, estava mais do que na cara que esse tipo de tragédia ia acontecer. Então, assim, você reduzir as fases de licenciamento, que eram três, passa para uma de uma complexidade de um empreendimento como a mineração e, do outro lado da ponta, você pega lá um produtor rural que fica sete anos aguardando a licença para poder irrigar. E o produtor rural, que eu digo com raras exceções, é o grande protetor da natureza no país hoje. Produtor rural que tem que ter dentro da sua propriedade a sua reserva. Que empresário que faz isso no Brasil hoje? Que empresário que deixa um capital imobilizado em favor do meio ambiente? Ninguém. O produtor rural faz isso. O produtor rural, pela legislação, ele tem que ter lá a sua parcela da sua área disponibilizada para a questão de defesa e proteção ambiental. E nós não entendemos de verdade o critério que o Estado vem adotando. mas uma coisa eu tenho percebido nessa comissão é a nossa total independência em relação a poder cobrar, a poder denunciar e eu cumprimento o presidente deputado Noraldino. Força excelência pela por estar à frente dessa presidência e tenho certeza por toda a trajetória que eu conheço de vossa excelência que o senhor em momento algum juntamente com essa comissão irá recuar frente aos grandes desafios que nós teremos pela frente. Eu agradeço as colocações deputado Raul Belen muito bem colocadas eu quero só fazer uma enfatizar aqui que após o rompimento da barragem de Mariana esperávamos todos nós e seria de praxe que o poder executivo pudesse apertar e dar a garantia aos mineiros de que aquele fato não mais ocorreria. o que não se comprovou. Quando eu estou batendo aqui e a proposta que nós iremos encaminhar e está sendo confeccionado um projeto aí vai ser um projeto de lei e convido as vossas excelências para poder assinar da alteração do processo de automonitoramento isso é uma necessidade urgente. O deputado Robelém usou um termo aqui como é o gato tomando conta do rato a raposa tomando conta do galinho é porque vamos fazer uma análise aqui uma empresa que não atestar e não atender as grandes empresas ela está fadada a falência porque você imagina o seguinte o que nós verificamos na rompimento da barragem era o seguinte e eu imagino aqui exatamente essa cena peraí o que você acha daqui da barragem é isso aqui e você você acha que é o que é isso aqui não nós vamos contratar aqui o nós vamos contratar aqui o Raul Belém ele é aqui ele é a empresa dele é mais frágil é mais é maleável ser maleável numa onde estamos lidando com vida com meio ambiente nós não podemos aceitar então é extremamente necessário nós assegurarmos aí que a responsabilidade deputado tem que ser do estado por isso que eu falo o estado tem que ter mecanismos para dar segurança a toda a população e não deixar na mão das empresas nós não podemos repetir esse erro veja bem deputado vossa excelência acabou de apresentar um requerimento aqui e vamos fazer uma reflexão até surgir a vossa excelência se puder fazer a alteração desse requerimento porque vossa excelência no requerimento colocou que solicitando que seja encaminhada a Vale a Celor e a CSN pedido providências para que as empresas citadas apresentem laudo atualizado referente à situação das barragens ameaçadas quem tem que nos apresentar esse laudo é a secretaria de meio ambiente então porque a secretaria de meio ambiente ela tem a obrigação de nos apresentar esse laudo então deputado se nós alterarmos aqui e proponho a alteração maior ainda no requerimento proponho nós solicitarmos uma cópia do laudo anterior e do laudo atual das barragens todas essas barragens aqui porque aí nós temos condições de fazer essa fazer uma avaliação das empresas e dos laudos que foram antes do rompimento e os laudos atuais todo mundo sabe as empresas estão lá tem quantos anos deputado Oswaldo tem quantos anos que as empresas estão lá um laudo não mudaria de um dia para o outro não então com essa informação nós vamos demonstrar claramente a fragilidade do nosso sistema e aí propor as mudanças necessárias para assegurar a população lembrando que e eu sempre gosto de frisar que o nosso sistema estadual de meio ambiente é composto de profissionais altamente competentes altamente capazes mas nós temos que dar a eles instrumento para que eles possam desenvolver o seu trabalho quando eu falei da reforma administrativa e aí eu peço aos deputados já para se debruçarem na reforma administrativa é porque eu vi ao ler superficialmente eu não tive tempo de ler e me debruçar na reforma administrativa na parte ambiental é que ela traz uma fragilidade no sistema de fiscalização além dos equívocos dos equívocos encontrados já comecei com assessoria aqui para poder fazer uma avaliação e um comparativo da reforma administrativa com a lei 21.972 porque tem várias divergências eu já citei aqui hoje de manhã divergência com relação à secretaria executiva do COPAN que é exercida hoje através da lei 21.972 pelo secretário adjunto que na reforma administrativa ele está extinto é o carro que está extinto e não veio na reforma administrativa quem que vai ser secretário executivo do do COPAN eu ouvi a sete cantos que a FEAM que seria feito uma alteração na FEAM e até a extinção da FEAM e na reforma administrativa tem várias atribuições que foram criadas para a secretaria que são atribuições da FEAM que não foram extintas então é um ponto importante também para que essa essa comissão possa se debater a nossa assessoria possa fazer essa avaliação da 21.972 com a reforma administrativa e fazer uma avaliação também no setor de fiscalização que na minha avaliação superficial a reforma vem trazendo trazendo fragilidade a parte de fiscalização uma parte que foi demonstrada pelo rompimento da barragem de Madinha que deve ser aprimorada deve ser deve trazer ênfase e eu não vejo essa realidade na reforma administrativa volto a dizer nós estamos aqui nós estamos aqui para para contribuir com o governo nós estamos aqui para poder contribuir com a população nós estamos contra ninguém mas nós queremos aqui e o nosso papel é de fiscalizar e legislar eu tenho certeza como o deputado Raul Belen falou não tem ninguém nessa comissão sujeito a interferências por fora que não seja interferência com o interesse público então eu acredito que essa comissão ao final de suas ações deputado Oswaldo Lopes vai trazer muito resultado para a população e esse resultado vai começar nessa audiência pública eu tenho certeza que nós aqui formamos um time um time que vai auxiliar muito o estado vai auxiliar muito o meio ambiente e auxiliar muito os animais então eu vou fazer uma deputado o deputado Raul Belen autorizou aqui fazer uma alteração uma emenda no requerimento dele solicitando requerendo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente os laudos de estabilidade da barragem em Nova Lima da barragem de Barão de Cocás da barragem de Itatiaio Sul e da barragem de Congonhas e o laudo anterior os laudos eu solicito a gente vamos solicitar os laudos nos últimos dois anos e os laudos atuais para que essa comissão possa fazer um comparativo possa fazer uma análise está correto deputado em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado